Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, turma, sejam todos bem-vindos a CliveMotos Mecânica Automotiva e hoje é mais um dia de vlogão onde vocês vão acompanhar a correria do dia a dia da oficina aí, onde a gente montou um monte de carro aí no vídeo passado, vocês viram toda aquela correria e agora tem que ir para São Paulo fazer toda aquela logística de distribuir motores, arrecadar motores, arrecadar peças e voltar correndo para continuar a produção aí e entregar os seus veículos no tempo estimado, tá bom? Aquele Logan que a gente estava tirando o motor, já está aqui, o motor fora, a gente vai já desmontar para avaliar tudo direitinho e esse aqui hoje não tem condições dele ir lá para São Paulo, não dá mais tempo. Aqui com o arsinha, já diagnosticou com o arsinha, bobina pirata, selina 1 e 2 fraco, correia dentada, tensor torto, todo errado, comendo correia pra caramba, não tem jeito não. E lá fora nós temos mais alguns carros que não dá nem para abrir a porta da oficina ainda que está lotado, né? E o porta-mala cheio. Bom, vamos lá. Bom, qualquer coisa me lhe. Vamos lá, turma. Vamos ver lá fora como é que está a situação. Olha só. Esse aqui já está pronto para entregar, tá? O Civic está ali, ó. Já está na rua. A áudio está na rua, tempo na rua, loop está na rua. Fiestinha já está aqui, ó. Porta-mala carregado de motores. Pistão, tudo, cabeçote, turbina, tudo aí dentro e volante do Logan para retificar, para a gente trocar a embreagem, tá bom? Olha só. Nossa senhora. Acabou com o Vira do Rondinha. Bom, vamos lá. Agora, partiu São Paulo. Aí, turma, já estamos aqui na Retifica Projeto, ó. Rondinha já está aqui, no cantinho. Olha o tanto que o motor tem aí. Logan está aqui. Volante do Logan também está aqui, certinho. E aí, está fazendo até o motor diesel, hein? Então, é isso aí. Vamos lá. Deixa eu ver como é que está aqui por dentro, se dá para nós filmar alguma coisinha. E aí, lá, ó. Lotado, lotado, lotado. É isso aí. Vamos embora. Agora, eu vou lá resolver os outros problemas que nós temos para o dia de hoje, que são muitos problemas. Não é pouca coisa, não. É? Bora lá. E aí, turma, vocês já estão vendo? Estamos de volta aqui na oficina. O dia foi corrido hoje. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês o que é a correria do meu dia a dia aí. Esse é um vlogão no Correio de Oficina. E olha aqui, vamos lá. Aqui no chão, nós já temos aqui o volante do Logan, tá? Os flaps que a gente precisava para o Jetta, que estava tudo acabado e derretido, ó. Show de bola. Esses aqui são as caixas de pistões aí, que foi nesse motor aqui do Jetta. Olha aqui embaixo, ó. Zerinho, zerinho, zerinho. Bonitinho, deixa eu erguer ele um pouquinho aqui. Olha aí, agora vocês podem ver, ó. Olha que coisa linda que ficou esse motor, ó. Olha só. Vai ter um vídeo só da montagem dele. E vai ter um vídeo só da montagem da Audi. Isso aqui é uma embreagem que eu tenho que devolver para o Jairo, aqui. E ele comprou lá, não deu certo lá para um carro dele. Eu vou devolver. Aqui, sim, ó. Vamos lá, então. Peças para a minha Audi, anéis, bronzina de biela, bronzina de mancal e pistões 0,50. Manco, você já trouxe o bloco da Audi? Não, o bloco da Audi ficou lá no Jairo porque faltou dinheiro para trazer. Então, deixa aí, quando tiver dinheiro para pagar, eu vou lá buscar. E é sério, gente. Eu só trouxe as peças, ó. Coisa mais linda aí, o pistão. Show de bola, né? Ó, teflonzinho, tudo bacana. Então, as peças já estão comigo. O motor não está porque tem que pagar. Nada vem de graça. E como teve gente aí falando nos comentários que, ah, é porque o cliente pode montar a Audi porque ele tem patrocínio de retífica, tem patrocínio de peça, não. Eu posso mostrar a vocês boleto de cada um dessas peças aqui. Não foi nada, nada barato, tá bom? Aqui, peças para o Jetta. O plate dele, o cabeçote. A gente pegou e trocou o cabeçote. A gente ainda passou um trabalho com esses comandos aqui e tudo. Mas ficou zerado. Ficou incrível essa parte aqui. Aqui, anéis de encosto. Peguei lá no Matarazzo em portes. Anéis. Jogo de anéis do motor. Tudo male, gente. Tudo male, tá? Aqui também entrou o brunzamento da male. Tudo metal leve. Então, assim, a gente não está fazendo um motor com peça da Xinglings. Só coisinha top aqui, tá? O que mais que eu trouxe aqui? Bom, não lembro. Ah, volante lá do Logan. Desse Logan que a gente está montando aqui, ó. Que veio lá da Bahia. A gente tirou a biela aqui. Olha o estado da biela. Mais torta que o meu... É isso mesmo. Vocês entenderam aí. Fica subentendido, tá? Ó, agora sim. Está para o mesmo lado. É isso aí, Tana. Isso aqui foi causado por um bico aberto, tá? Olha, a oficina está toda limpa. O nosso parceiro Dalva aí deu uma geral na oficina. Ele é quente. Ele é tímido, gente. Com o tempo a gente foi tirar a timidez dele. Olha aqui o câmbio. Lavou todo o câmbio aqui, ó. Ficou perfeito. Vai entrar todas aquelas peças originais nesse Logan aqui. Dono muito caprichoso. Trouxe todas as peças. Lembre-se. Você quer fazer serviço aqui? Quer pagar a sua mão de obra? Não tem problema, tá? Desde que faz que nem ele. Traga todas as peças de qualidade ou originais. Não me vem com peças xing-lingues, made in China, made in Korea, made in Taiwan, que não vou colocar, tá? Porque daí a peça dá problema. Você não quer saber de cobrar a garantia do vendedor da peça, que é cobrar a garantia da oficina. Sendo que a oficina não forneceu a peça. Beleza? E é isso aí, turma. O vlogão de hoje vai se encerrando por aqui. Muito obrigado por você estar acompanhando esse vlog aqui, acompanhando o canal, se inscrevendo, compartilhando nas suas redes sociais. Compartilhe esses vídeos aí nos seus grupos de WhatsApp. Pede para todo mundo da família se inscrever. Vamos chegar. Vamos conquistar essa placa aí. Essa placa do 100k não é só minha. É de vocês também. Essa família não é só minha. Vocês são minha família. Todos que estão aqui são uma grande família. Muito obrigado de coração por vocês estarem até aqui. Então, deixa o seu likezinho aqui. Já compartilhou? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Juntos.